Seção 3ª. Da Reitoria e da Administração. Artigo 15. A Reitoria é o órgão máximo de execução administrativa e acadêmica da Universidade dirigido pelo Reitor, que terá como substituto e auxiliar o Vice-Reitor, integrantes do Corpo Docente do FAO, eleitos na forma da legislação em vigor, deste Estatuto e do Regimento Geral, para mandato de 4,04, anos. § 1º. Compete ao Reitor administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAO, dar cumprimento às resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste, mediante portarias, observado o parágrafo único do artigo 9º do presente Estatuto. § 2º. Fica vedada a reeleição do Reitor e do Vice-Reitor para o mandato subsequente. § 3º. O Reitor é auxiliado diretamente pelo Vice-Reitor, por assessores e por órgãos de apoio da Reitoria, cujas atribuições são definidas no Regimento Geral. § 4º. Os titulares e os assessores dos órgãos de apoio à Reitoria são nomeados ou designados pelo Reitor, dentro pessoal do quadro permanente da UFAO. § 5º. Das decisões do Reitor cabe recurso ao Conselho Universitário, interposto por qualquer membro ou pelo interessado. Artigo 16. O Reitor representa ativa e passivamente a UFAO perante pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, em juízo e fora dele, e em todos os atos jurídicos com poderes de administração em geral. § 1º. Nos impedimentos e ausências eventuais, o Reitor é substituído pelo Vice-Reitor, e na ausência de ambos, pelo Diretor de Unidade Acadêmica mais antigo no Magistério da UFAO. § 2º. No caso de vacância do cargo de Reitor, o Vice-Reitor o substitui para a conclusão do mandato. § 3º. No caso de vacância do cargo de Vice-Reitor, o Conselho Universitário elege o substituto para a conclusão do mandato, na forma da legislação em vigor. Artigo 17. A administração da UFAO dá-se de forma descentralizada, mediante. § 1º. Gestão delegada aos titulares dos órgãos de apoio da Reitoria, conforme disposto no Regimento Geral. Os gestores delegados respondem solidariamente com o Reitor por seus atos, no limite da delegação. § 2º. Autonomia administrativa, acadêmica, gestão financeira e patrimonial das unidades acadêmicas. § 1º. A Reitoria cabe exercer diretamente as atividades que sejam comuns às unidades acadêmicas, ou quando houver impedimento a qualquer delas em fazê-lo. § 2º. O fomento e a supervisão das atividades das unidades acadêmicas, por parte da Reitoria, não incluem o exercício direto delas ou interferência em suas políticas de ensino, pesquisa e extensão. § 3º. A gente tem que pensar em que as pessoas, por parte da Reitoria, não incluem o exercício direto do nosso sistema de ensino. O que é isso?